E, mano, você lembra da época que a gente fez aquele compilado seu? Ô, como não lembrar, cuzão? Foi o primeiro vídeo meu que, tá ligado, que tomou outra proporção. Porque, tipo, esse do Knudsh foi bom pra caralho, óbvio. Muita gente me conheceu por isso. Mas, se eu não me engano, o compilation, antes de eu ir pro Rio, já tava estourando, né? Sim. Tipo, já tinha umas 200, 300 mil views, se pá, nessa época. Foi, galera. Não, pra mim, isso era impossível, cê é louco, né? Que a hora que o bagulho bateu 100, 200 mil, eu falei, mano, nem fudendo. Porque, fala aí, pra nós era impossível chegar nesse número, mano. Era impossível. Tipo assim, vou contar pra galera um pouco dessa história. Foi uma edição que o Refel ganhou todas as batalhas de 2 a 0, mano. Todas. E saiu sem áudio, mano. Só tinha as imagens e... Eu lembro dessa parada. E os arquivos, tava tudo sem imagem. Ô, sem áudio. Aí a gente falou, caraca, mano, não vai ter edição, velho. Não vai ter vídeo no canal. E agora, Lucão? Lucão, calma, mano. Vamos pensar em alguma coisa. Aí, do nada, o Lucão falou assim, mano, o que você acha da gente fazer um compilation do Thiago, mano? Aí eu falei, ah, vamos pedir autorização pra ele, né, mano? Porque a imagem dele e tal, a gente vai pegar trechos de outras batalhas também. Porque a gente não tinha muita imagem sua na Batalha da Aldeia. A gente tava no comecinho. Aí a gente pegou várias da quadra. Eu sei, tô ligado. Do Santa, da Roosevelt. Pegamos várias. Do Ibira, que você arrebentou também. Sim, várias. É, você ainda que passou o link das batalhas. É, Lucão, lembra dos lábios e tudo. É, eu até lembro do Lucão dando um salto. Falei, mano, manda um link aí das batalhas que você gosta que nós vamos fazer o compilado. Pau, já soltei várias já, eu lembro dessa parada. Aí, galera, a gente não tinha vídeo no canal pra postar aquela semana porque a gente tinha perdido todos os áudios e fizemos esse compilation. Aí o Lucão colocou cem reais no Facebook e eu coloquei mais cem. Ó, vamos impulsionar cem, ó, cada um aqui no Facebook. Vamos ver o que vai dar. Mano do céu. Os nossos vídeos nunca tinham batido mil visualizações. Não, e foi de pouquinho em pouquinho, né? Tava com 15 mil. Ele foi de pouquinho em pouquinho. Eu lembro que do nada, quando eu fui ver, já tava meio milhão. Aí depois 600, 700, até bater... Mano, cê é louco, moleque. Cê vê, né? Como as coisas, tipo, acontecem. Como tem que acontecer, né, mano? Tipo, o imprevisto do nada. Tipo, até zoado fala isso. Mas graças a Deus que não teve áudio nessa edição da aldeia. Porque, mano... Que se for do Reféu. Esse vídeo é um bagulho que ficou marcado pra mim, mano. Com certeza. Eu nunca vou esquecer, mano. Porque são ali as primeiras memórias que cê tem, né, mano? Da rapaziada te conhecendo, pá. E, porra, da hora. Ver que uma coisa aqui, entre aspas, sem querer, acabou dando muito certo, mano. É o errado que deu certo, mano. Porra, é o errado que deu certo. Porque muito MC me conheceu por causa desse vídeo. Eu lembro que até quando eu cheguei no tanque, eu ainda não era totalmente desconhecido. Eu lembro que, tipo, uns dois ou três MCs chegaram... Acho que o Doug, na época. Chegou e me falou, mano... Eu vi seu compilation lá na aldeia, pá. Brabo, não sei o quê. Tipo, então... O Doug, da hora. Então, já tinha... Tipo, tinha uns olhares já. Tinha uns MCs que estavam me conhecendo por causa dessa parada, mano. Essa época aí você já tinha feito a Batalha com Moita? Essa época já tinha, será, Brabo? Acho que sim. Já tinha feito? Já, já. Já tinha feito, né, com Moita? Já. Mano, eu lembro que no Facebook esse vídeo tava arrastado, esse vídeo da Batalha com Moita, mano. Não, tava arrastado. Quando o Z3 fez a reação, eu lembro que explodiu o vídeo e tudo mais. Foi o primeiro react de Batalha do Z3, né? Foi o primeiro... E na época que ele tava mais bombado que tudo. É, o Z3... Será que foi o primeiro react de Batalha? É, eu acho que... Não, eu não posso dizer, eu não posso te garantir isso, mas... Acho que sim, mano. Do canal do Z3, tipo assim, o Z3, ele tava numa ascensão, assim, que tipo, muita gente assistiu o Z3. Muita. Os vídeos deles todos batiam muito alto. Aí ele falou assim, galera, vai ser meu primeiro react de Batalha aqui e tal. E ele reagiu, o Thiago versus Moita, mano. Que foi o regional onde você ganhou a vaga, né? Foi. Não, esse dia que eu ganhei do Moita, eu perdi pro Félix, logo em seguida, você não lembra? Muita, mano, verdade. Que nós voltamos a gerar o Tristão pra cá. O Léo também perdeu esse dia, nossa, pai. Foi, tem uma foto que você tá no colo, assim. É. Essa foto é lendária. Cipá que eu tô no colo do Cante esse dia, né? É, isso mesmo. E o Cante com a mãozinha na cara. Cipá que era Brunão ainda nessa época, já era Cante ou ainda não? É, eu acho que era Cipá, Brunão ou Cante, não lembro, velho. Faz muito tempo, galera. Muito, muito. Faz cinco anos isso, velho. E, mano, essa batalha sua com Moita também, velho, foi um marco, velho. Não, foi um marco, com certeza. Foi também uma das paradas que me marcou, com certeza, Alec. Tá maluco, mano. Foi muito foda esse dia, mano. Eu nunca tinha sentido, tipo, uma energia tão braba. Porque, fala aí, o Santa Cruz esse dia tava lotado. E nós ainda não era tão experiente, assim, com o público e tudo mais. Nós tava começando também. E lá é um lugar de respeito, né, mano? Nossa, lá... É um solo sagrado. Não, é um solo sagrado. Eu tinha medo pra pôr de batalhar lá, mano. Não, quando eu colava no santo, irmão do céu. Eu ficava... Esse dia mesmo, acho que foi um dos dias que eu mais fiquei nervoso antes de batalhar, mano. Eu lembro de eu estar tremendo, assim, eu chegar no Leozinho e falar, mano, fodeu, Leic. E tava com equipamento de som aquele dia, não tava? Tava, tava com caixinha, com mic, tudo na bala, mano. O pessoal da Beatfellas, né, levou os caras do beatbox, fez uma sessão. Foi histórico esse dia, histórico. Essa batalha contra o Moita vai ficar marcada pra sempre também, mano. Tá maluco. Foda, irmão, de verdade, cara, eu lembro da vibe. E, cara, uma vez, dessa época, a gente levava você pros lugares também, tipo... Sim, não, nós tava sempre junto, era sempre a ganguezinha. Eu, você, o Lucão e o Ovelha, se faz essa época, entendeu? Sempre, sempre. Nós tava em todos os cantos de São Paulo junto, mano, rimando pra caralho.